Fala galera, tudo bem? Ó, posto Shell aqui, vamos ver se eu consigo arrumar um lugar legal pra estacionar aqui, pra vocês verem chegando na estação, tá? É um projeto de um colega meu, Tiger, né? Escuta, Tiger! Tiger, parceirão, meu, gente boa, gosto dele. Nenhum trabalhador. Vamos ver se dá pra entrar. Olha, acho que aqui dá pra entrar, hein? Nossa senhora, você é louco, não tem nem lugar pra estacionar. Nem lugar pra estacionar. Aqui é a estação Penha, tá, gente? Quem acompanhou o terceiro vídeo aí da vinda na obra, vai entender o que eu tô falando. Aqui é a estação Penha e eu vim aqui pra mostrar pra vocês onde é o projeto, pra ver se eu conseguia mostrar aqui como que é aqui do lado, tá? Só que aqui é ruim de estacionar, aqui é muito ruim de estacionar. Tô tentando achar um lugar aqui pra estacionar, só que tá difícil. Estação Penha aqui, tá, ó. Estação Penha. Eu não posso entrar, acho que tem um terminal Penha também. Não dá pra entrar. Então, infelizmente, eu acho que eu não vou nem postar esse vídeo. Ai, ai, que pena. Que pena mesmo. Que pena, amor. Que pena. Queria muito mostrar ali. Aqui é proibido estacionar, término. Vamos ver se eu consigo descer ali. Pera aí. Aqui na frente é uma entrada de veículos. Aqui, ó. Tem uma vaguinha aqui, hein? Será que vai, Braid? Eu acho que vai, hein? Consegui arrumar um lugar pra estacionar. Gente, legal. Então, esse aqui é o quarto vídeo. Normalmente eu faço três. Só que esse vai ter um Q a mais de especial, porque eu tô indo... Eu vou descer e vou andando pra estação, tá? Então, você viu que é próximo da estação. Estamos aqui. E agora a gente vai lá pra você ver. Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Tá carregando o celular. Eita, celular de hoje. Arrumei um lugar que dá pra estacionar. Vamos ali pra você ver, tá, gente? Ó. É uma rua com mão única. É... Vamos descer aqui. Pra vocês conseguirem ver. É... Tem um ponto de ônibus logo aqui na frente. É... Mobilidade fácil, prático. Tá? É... Ó. Aos ônibus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Produção, faz uma foto aí. Pra vocês verem os ônibus. E aqui a gente vai agora na estação. Pra vocês conhecerem melhor. Eu tenho um pé de pitanga aqui, ó. Vamos lá na estação pra vocês verem melhor. Gente, eu acho que merece aí um like esse vídeo, hein? Merece. Teve uma pessoa que comentou no meu... No meu vídeo aqui. Consegui bater uns 1.600 inscritos. Sim, consegui. Tô super feliz. Tô bem contente. Pra você que não se inscreveu ainda, já se inscreve, pô. Dá uma moral. Você sabe que você vai receber os vídeos. Sempre quando eu mando, já vem uma notificação. Aí você sabe que eu fiz um vídeo novo. Vai poder participar. Vai poder comentar. Pra gente poder interagir bacana, tá? Ó, vou atravessar aqui. Tá bom de um lado. Tá bom do outro. Parece que a estação Penha, ela tá em obras. Pô, hoje foi... Fermeano. Me deu uma bronca. Pô, Blade. Seu vídeo é top, só que os áudios tá ruim. Gente, eu vou melhorar isso, tá? Vou melhorar. Vou comprar o microfone. Vou colocar um negocinho aqui. Pá. Vai ficar legal. Vamos evoluindo, né? Vamos evoluindo, tá bom? Ó, mas eu vou virar aqui de frente. Só pra você ver. Tem uma rua aqui que tem umas vagas ali de carro. Só que é meio fechado. Não dá pra entrar ao contrário. Tem um estacionamento. Ó, ônibus aqui não para de passar, ó. Aqui, ó. Estação Penha, tá, gente? A gente vem andando. A gente vem andando. É... Agora você que vem de transporte público vai ter... Vai ter a mesma sensação. Porque o caminho que eu tô fazendo a pés. Ó, uma... Ponto de ônibus aqui do lado. Não sei qual que é a regra, né? Que tem ônibus que para aqui e não para no terminal. Não sei. Mas, ó. Você vai ver a realidade como que é. Você desce ali. Tem ônibus que para lá fora. Tem ônibus que para dentro do terminal. Vamos lá pra você ver. Aqui tá tendo uma ampliação. Estação... Penha, linha 2 verde. Deixa eu virar aqui pra não mostrar as pessoas. Tem a Estação Penha, linha 2 verde. Acho que é uma linha nova. Legal, hein? Pro pessoal que eu acho que tá vindo do... Não sei. Linha verde. Legal. Dá uma olhada. Aqui é a estação. Como sempre, toda estação tem seus... quiosques, comércio, tudo. Uma área bem legal. Mas, ó. Bastante loja. Você chegou aqui na estação, gente? Ó, aqui você vai ter bastante loja, bastante coisa. Lembra aquela estação Carrão. E aí as entradas das linhas do metrô. Vamos subir? Bora. Gente, acho que vale, hein? Vale o like esse vídeo aí, hein? É... A gente corre pra fazer um vídeo completo. Eu não sei se tem gente que sobe por essa rampa aqui, ó. Não é possível, mano. E tem gente também que vende elevador. De escada rolante. Ó. Não vou mostrar a mulher aqui, ó. Tem gente que vai de escada ali. Às vezes eu vou também. Mas é uma filhinha do pessoal. Gente, você que vai andar de escada rolante, não fica onde eu tô. Tem que ficar aqui, ó. Porque esse lado aqui, ó, é pras pessoas que vai andando. Tá? O pessoal que fica parado, fica sempre na direita. Beleza? É uma dica aí pra... Pra você que não sabia. Que aí fica atrapalhando os outros passarem, ó. Tá vendo? Quem quer passar com mais rapidez, pega a esquerda. E aqui é a Estação Penha, ó. Estação Penha. Ali, ó. Viaduto Aricanduva. Bem ali embaixo, ó. Vou aproximar o vídeo. Nesse Viaduto Aricanduva, a gente passou. Vamos ver se dá pra ver aquele outro projeto lá. Ó. O outro projeto que eu falei pra você, que é o concorrente, ele fica atrás dessa torre aqui, ó. É esse projeto aqui, ó. Produção, marca um quadradinho aí, ó. Põe uma setinha aí, ó. É esse é o projeto, tá vendo? É bem próximo, né? E aqui, ó. Outra escada rolante. Pessoal vai andando aqui e vai conhecendo. Tá bom? Bem legal, né? É isso aí, galera, ó. Tem comércio aqui, ó. Pessoal vende um monte de coisa. Olha lá. Linha de trem. Eu acho que aqui não para trem. Não para. Só passa. Não para trem. Então, pessoal, de trem passa. Ó. Tem uma outra... Outra linha ali sendo montada. Tem bastante carga também, né? No meio do caminho. Mas, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Para você que vai vir aqui para a estação da Penha, queria saber como que era a estação. Você vai entender melhor. Esse é o caminho de pedestre que a gente faz. O cara, quando vai usar transporte público. Atravessando do outro lado, você vai estar na Radial. Então, você que vem da Radial, você desce lá, atravessa essa passarela. Ali embaixo tem um túnel que você consegue passar. Bilheteria. E aqui, ó. O pessoal passa. Para quem não é de São Paulo, quer conhecer um pouco aqui de São Paulo. Para quem nunca veio. Aqui tem as catracas. Aqui tem os bilhetes também. O pessoal compra também. E é isso, ó. Metrô. Aí o pessoal desce e pega o trem. Trem, metrô. Enfim. Tá bom? E ali tem um viaduto. Tem uma... Viaduto não. Tem um túnel aqui, ó. Para passar embaixo da Radial. Aqui tem uma avenida conhecida como Radial Leste. Radial Leste. Sai lá de Itaquera. Vai até o Parque Dom Pedro. Radial Leste. Tá bom, galera? E aqui é onde passa o... O metrô. Tá? Aqui embaixo. Beleza? Vídeo feito. Explicado. Vou fazer uma foto aqui, ó. Pena que não tem... Negócio da estação Penha aqui, né? Mas dá para fazer uma foto aqui, ó. É isso aí, galera. Vídeo feito. Explicado. Apresentado. Qualquer dúvida, chama. Eu sou o Blade. Trago os melhores imóveis para os melhores clientes. Com os melhores parceiros. Até mais. Eu sou o口. Eu sou o mais. Eu sou o mais. Tamo gente. Vou ficar. Tô. Olá. Obrigado.